E não tá branco mais, amor, aí, ó. Ah, já ficou. As árvores aqui eram pra estar tudo branco. Ah, mas... E agora? É, sobe. Ah? É, sobe. É, subi. Era pra estar tudo branco. Aqui na montanha não levou tanto assim pra acumular, ó. Ah, mas a casa tá branca. Ah, então a casa tá branca, tem que subir. Mas daquela vez tá tudo branquinha. A gente tem que tomar cuidado, né? Ah, tem que tomar cuidado pra nossos colegas. O Goiás já tá bem, né? Ah. Ah, tá seco. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Ah, um redis... Eu já perdiça pra Josh grczas. É verdade! A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Mas depois de final esse cara é louco Vai querer correr aqui Não sei se eu não praticava Oh, aquela vaga tava arregaçada, né? Oh, essa vaga tá glória, né? Ainda bem que eu não fui trabalhar hoje, porque de manhã de dia tá pior, né? Parece carasso. Pior. Pior que a mãe tem que tomar cuidado com você e também com o outro carro, porque não adianta a mãe só tomar cuidado com o outro carro. Pior que a mãe tem que tomar cuidado com o outro carro. Pior que a mãe tem que tomar cuidado com o outro carro. Não sei. Cansei já. Tá descongelando um monte agora. As melhores baladas do país. Metronite. Metropolitana. Metropolitana e o Metronite ao vivo direto das ruas de São Paulo. Cola! Juscelino Kubitschek com Brigadeiro Faria Lima pega VIP pra motel. Você tá afim de colar no motel, né? Tem aqui ó, Fashion Motel, Cassino, Prestige, tem First Class, tem Seagrass... Vai até colocar corrente nos pneus. O cabelo tava te dando corrente. Pega seu VIP aí pro motel na Gota e também VIP pras principais baladas do país. E pra você que tá na estrada, pra você que tá na estrada... Mas a gente vai querer morar num lugar que nós vamos onde. Como é que tá? Não vai pra Bahia. Tem que colocar apesar de ir, né? Ah, não vai pra Bahia. Viva a pegação, faça sexo seguro. Usa bola. Metropolitana. Metropolitana. Sim! Um carrinho... O carrinho vai aonde? O louco que o carrinho vai subir lá. O carrinho que a gente sobe, a gente tá... Vixe amor, olha aqui. Por isso tá devagar assim. Oh... Agora você deve ter que... Tem a sombra aqui também. Tem que manter distância, senão... Tem que ter 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 que ter. Mas tá molhado só. Tá com a gelada, tá assim embaixo. Olha essa banda. Olha essa banda. O cara não tá jogando essa. Eu acho que sim. Escafarou aqui. Vixe Maria! Que medo! Tem que andar na trilha dos outros lados. caliente. Amém. Tem que estar juntando os antes. É uma planets aqui é uma coisa, então vai, expectationasinho... Foi isso também, essa pedaça táish. É verdade... Aqui já está seco, já. Estava bem. Nós é louco. Se tivesse congelado, como é que ia contar aqui? Como não dar a volta aqui na montanha? Vamos falar no coiso? Ou isso? Quem sabe, se seguir reto aqui direto, vai lá para o Paralá e Matosu. Talvez seja mais fácil. Então, se parar lá em Ratana, né? Esse aqui é o Paralá e Matosu. Olha lá, o Flávio, Matosu. Nakai, Matosu da Nakai Hotel. Vamos lá. Para lá. E aí? E aí? E aí? Olha que bonita a montanha Se tivesse mais branquinho Só doido Só doido 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 Doido